Me quero ajudar para puxar um bom mês para ir em frente. Para não se preocupar com virar exitoso o antes possível, se não for o foco, vai virar melhor um tique cada dia. É êxito no início do mês. Self-making tem mentalidade onde eu vou te reconhecer que o processo de crescimento e ir em frente nunca te acaba. Arriba self-making, todo tipo de renda está bem e conta a história. A história do Colônia da Abo vai virar minha versão de bom mês. Para sobre tudo, tem uma história para contar. Tudo, tudo ou seja algo. Tudo, tudo, é o self-making. Self-makers, what's up? Bom, vem de volta no outro episódio de self-making. E show com você da Abo, Make the Best Version of Yourself. Se nós passamos a nossa parte e não temos espiritualidade, Abo está aqui com fitness, com business, com suplementos, com nutricion. Eu espero que você escuta. Dois pessoas que eu tenho a Abo. Um dia eu me conheço por um ano que acaba. Eu espero que vocês possam ter uma história. 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 Nós temos o Rooki Man e nós temos Jorom Abo com nós em Nutri Center. What's up, galera? E aí? 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 Lemos hoje de賽inä? Virtortuna? E aí? E aí? Ela está aqui. E aí? Especialmente eu começar com esse Мосila... Mas. Se eu quer TerceVES de personsão? É assim? Eu sou mais conhecido. Hoje eu vim com essa linha e são crianças e muito assim. Eu queria saber? Para me receber dezem relação às Rooki Manfaatique. Sim, correto. Basicamente, eu estudia Comunicação e Multimedia Design na Hoxho Rotterdam. Em 2005 e em 2006 eu vim em Aruba. E agora eu comecei uma companhia, Web UX Media. Goi, goi, goi. Web UX Media. Web UX, que é uma user experience. Basicamente, eu comecei a design, websites, smartphone apps para diferentes companhias, etc. Mas, eventualmente, eu vou reparar que na Hoxho Rotterdam, a maioria das companhias, ou fora das companhias na Hoxho, preferam social media. Por que? Porque é barato. Não tem mais controle de base. Então, eventualmente, eu decidi, ok, isso não vai funcionar. E eu comecei a solicitar para diferentes trabalhos. Mas tem um trabalho na companhia, entre outros signs e graphics, etc. Mas trai nao para a par de luna. Eventualmente, maquita. Depois, mas tem um outro trabalho na um lugar, uma agência. Agencia de remédio, agência de supplements, agência de vitamins, etc. E assim, a metod da casa, emigre a salão, emigre a cliente, emigre a supermercado, emigre a mistério, etc. Mas, o que é o trabalho? Mas, o que é o trabalho? Mas, o que é o trabalho? Mas, o que é? Mas, o que é? O que é? Eventualmente, um outro trabalho? Um, 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 mas, o que é? Um, 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 Mas eu sempre me falo assim, ok, o que se, basicamente, a companhia que eu estava trabalhando para, a agência, basicamente, eles me firem, para que eu me peguei com o proprietário. Então, eu decidi, o que se eu começar com uma agência mais rápida, e eu me peguei a revenge? E aí, eu me peguei com uma agência mais rápida, e eu me peguei com uma agência mais rápida. E agora, eu me peguei com uma agência e eu me peguei com uma agência, e eu me peguei com um dinheiro. Sim, claro, claro, então basicamente, eu comecei, ok, shucks, o que se eu sellar suplementos, então eu comecei a fazer diferentes boutiques, etc. E eu comecei, wow, 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 eu comecei, eu comecei, wow, 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 bom, e eu comecei. Então, enquanto eu trabalhava na hardware store, como agente de vendedor, eu comecei, atemalmente eu comecei a investir na verdadeira, eu comecei a investir, ok, eventualmente eu comecei, eu comecei a saber se vê isso, eu comecei a investir em dinheiro. Eu comecei, são fundos como agente de vendedor. E eu comecei, eu comecei com um julgante, tudo isso, eu comecei, eu comecei, eu com a empresa, eu comecei em uma empresa, eu comecei em milhões, você pode fazer uma matemática de cotas que eu vou fazer, etc. Eu disse, ok, se eu trago para minha casa, eu posso fazer um bom dia. Então, eu vou fazer um trabalho mais full-time. Então, eu vou fazer um trabalho full-time e vou focar na minha mesma companhia. Mas agora eu vou focar apenas no seu trabalho na empresa. Então, eu vou fazer um trabalho para a empresa. Eventualmente, a parte de gente vai me perguntar, Hey, por que você não vai vender suprimentos? Um, suprimentos de nutricion. E eu vou começar. E, eventualmente... Ah, claro. Mas agora eu vou fazer um trabalho para a empresa, não todas as suprimentos de nutricion. Não, não todas as suprimentos de nutricion. Só de vitaminais e suprimentos para a empresa. Você sabe, como as coisas genéricas. Exatamente. As coisas assim. Vitaminais, as coisas de próstata. Uma vez eu decidi que... Eu vou fazer um trabalho de nutricion. Eu vou começar com a minha website. Uau, eu vou começar a... Sim, sim. Eu vou fazer um conhecimento para estudar. E decidi, de maneira de dois ou três dias, eu vou ter contato com o meu irmão, Rose, Carlos... Agora? Eu vou ter contato com o meu irmão. Agora eu vou começar a contar com o meu irmão. Não, não, não. Mas eu vou ter três dias depois que eu vou lançar a website para fazer a sports nutrition. Não, não. Não, não é, não. Eu vou ter contato com o meu irmão. Sim, sim, sim. Eu vou ter contato com o meu irmão. É bom estar. Se me tem que ter um Silver Line Líndio, você tem que ter um time para a sua casa e tem que ter um relacionamento com a sua casa e também ter um cara familiar, sabe? Exatamente. A gente tem que reconhecer. Sim. Primeiro, quando nós vamos nos nutricionamos, você vai na The Silent Man. Jérôme, Jérôme. Jérôme, Jérôme. Jérôme, Jérôme. Jérôme, Jérôme, Jérôme. Jérôme, Jérôme. Jérôme, Jérôme. Jérôme, Jérôme, Jérôme. Jérôme, 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 Jérôme. Jérôme, 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 Jérôme. Eu estava pesquisando algo mais adicionado para a banda, e eu estava pesquisando sobre a sports nutricion. Eu estava pesquisando sobre a sports nutricion. Eu estava pesquisando sobre a sports nutricion para apresentar um bom produto para o trabalho. Então, eu estava pesquisando sobre a sports nutricion. Eu estava pesquisando sobre a sports nutricion. Eu estava pesquisando sobre o dinheiro para buscar uma empresa. Eu estava pesquisando com muita pression. Sim, passando a origem também. Sim, claro. Quando o nome foi fechado, o nome foi fechado, o nome foi fechado, o nome foi fechado. Nós chegamos a um nome que se está aceitável. Então, nós sabemos que nós colocamos um nome e nós colocamos do business as. Nós temos um nome, mas nós aceitamos. Mas, assim, você pode aceitar. Mas, assim, você não pode usar uma maneira para usar isso. Exatamente. Mas, se nós usamos um nome real business name como GE Supplement Trading and Advisors VBA, é um nome muito longo. Então, se nós começamos a pesquisar, a gente tem um conhecimento, tem um produto, e a cor de um business é um exemplo, é algo que você traz, algo que você... é um negócio. Um negócio que você traz, um negócio que você traz, é uma ideia sempre. Se você coloca algo dessa hora aqui, é algo que o cliente usa, é um benefício disso. Então, você coloca algo que você traz. E assim, é como a gente tem um processo a começar. ou seja, vamos lá. Primeiro, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que ter a supply de boiteira, isso é bizarro. O que você acha dos personagens que tem no negócio e tem que decidir entrar junto? Como você não pode fazer um alanteiro para você mesmo? Bem, eu acho que uma partnership é sempre que a gente pensa mais com um. A gente tem a ideia de que a gente tem que se balançar contra o outro. Isso é importante, logicamente, se encontrar o cara da verdadeira, da mulher certa, dependendo do que você... The right person. Exatamente, the right person. Para entrar com isso, eu acredito que é um... long-term relationship que você está rentando com uma pessoa, business-wise. Então, você pode estar seguro que uma pessoa aqui tem uma pessoa que... uma, você pode confiar, e dois... você pode valorizar sua opinião. Se não, é uma coisa. Mas sempre com dois, você pensa mais que um. Eu falo, ah, eu vou fazer algo, ah, eu vou fazer outra coisa. Então, você coloca ideias juntos. Então, você pode chegar em uma melhor ideia. Então, você diz que quatro pontos eram que Jérôme, é o pin-point que você viu. Você sabe que você fala de um bom time juntos? Bom... Um... Business Values. Um. Então, é core. Você sabe que você conhece, que você conhece, que você conhece para apresentar. Um... Quality. Então, é o número dois. Então, é o número três está aqui. E aí... E aí... Let's do isso. Então, eu vou fazer o número três está a click. Também. E a chemistry. Também. Isso é importante um business partnership. Claro. Claro. Se você for a parte da gente com... Claro, claro. Exatamente. Então, é. Mas a cabeça de um rango, tem um range. Não é tudo isso, não é o gym. Não é tudo isso, não é tudo isso. Eu vou fazer o treino ainda. É também o treino de outro fonte. Ele tem a powerlifting, mas tem a mantém... Não, é... Minha parte de cima, uma parte de cima. Sim, exatamente. Eu gostei. Ivan, que tips para dar para a gente que nos close-off? Minha close-off é o tema do capítulo de entreprenuário para nos dive mais longe de esportes supplements. Que tips para entreprenuários que querem entrar na minha negociação? Para mim, se eu pensar em abrir uma pessoa com uma pessoa de uma parceria, se você tem uma caminhada para a minha negociação para que o entreprenuário possa compartilhar conosco. A minha também precisa de seguidores dos sonhos. Não seguidores dos sonhos? Não seguidores dos sonhos. Não seguidores dos sonhos. E é importante fazer seguidores dos sonhos, claro, porque basicamente se você quiser fazer algo, se você quiser fazer algo, se você quiser fazer algo, mas eu preciso explorar onde tem um buraco, onde tem um um buraco. Então, tanto barco vão dizer, hey, eu quero começar a vender, começar a abrir um supermercado, mas eu tenho 10 mil supermercados. Então, você sabe o que eu estou dizendo? Eu sempre falo, não vai com o flow, mas eu tenho uma pesquisa, 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 mas eu tenho uma pesquisa. differentiate você sich. Então, eu tenho um para a minha pesquisa, mas eu tenho uma pesquisa para o que é que falta. E para fazer um deep research, para quem está o main target, tipo de cliente que você quer atrair. E também para spy, para futuros competidores, para oferecer praise, para buscar suppliers, etc. E eventualmente, é. Mas aí está cool, tem um ano e meio passado, como está sendo, sabe? Não tem o resposta aí nunca. A maioria, a gente vai atrair um trend é todo, glamour, como é que eu vou dar a passion, como é que eu vou dar 1 de manhã, mas eu vou dar 40 segundos. em vez de olhar, um pouco o tempo, se eu se eu gostei do Célai, eu vou dar 1 de manhã, ne vou dar 2 pila, em vez de ver, em vez de ver. Mas isso não é uma resposta real, eu gosto. Mas, talvez, sim. Sim, algum momento. 1 de manhã. Existe uma maneira, por exemplo, por exemplo, eu procuro, eu vou trabalhar em Portugal, e eu vou estudar algo, mas, Então, não tem trabalho para estudar. É a mesma coisa com o negócio. Oh, legal, mano. É um wake-up call. Antes de acabar, você tem duas coisas que você vai fazer na Aruba. Um, a resposta é o self-making, e o outro é o papo DJU. O que é você, senhor? Qualquer um negócio que você vai fazer conosco? Um, dream big. Take risks. Calculated risks. Um, eu acho que nada não acontece se você vai dar uma promessa. E nada não acontece se você vai ter um risco. Mas, um, calcate a risk. Make sure que o local que você vai fazer, e o local que você vai fazer. Vai hurt no longo. Então, um, dream big. If your dreams don't scare you, you're not dreaming big enough. E se você for um dia com um cheio, e se você for um que nós também fazem assim. Então, não aguantei somente na Aruba, Sports and Traction. Nós temos mais coisas que nós da base. Nice. Yes. Dream big, mas busca de gap de mercado também. Of course. Love it, mano. Agora sim, nós estamos movendo para Nutri Center, então, ai vem, vai pegar preto no mapa, botar preto no mapa. Eu quero botar em mim agora. Então, conta nos um tecuro. Então, conta um pouco o que você quer fazer. Criou os sops, o que é que você tem mais? O que é que você tem mais? É uma marca que você faz o que você faz o que você faz. Exatamente. Você faz esse tipo de coisa mais óptima, eficiente. Exatamente. Você não vai estar com ninguém. Exatamente. Mas a marca que você faz o que você faz o que você faz o que é um influencer de uma marca. E você faz isso. Você faz essa mentalidade. E todos os nossos competidores, não sei se mencionar, mas o ano que eu vendi produtos é muito hype. A nossa opinião é off-branded, off-no, market-branded brands. Para sobre a nossa experiência, eu espero que seja uma marca grande, a qualidade do produto, a qualidade do supplements, formulacion, etc. Como você quer dizer? Tem uma reputação e o nome da marca, mas profissão? Sim, então, a marca, o nome da marca, vende o produto. E tem uma conta, se funciona ou não, é uma marca muito popular, então as pessoas vão comprar isso. As pessoas vão automaticamente associar a marca com produtos qualitivos. Eu tenho uma marca com o nome da memória. Eu tenho uma marca com o nome da companhia, quando eu sou um adolescente, sem nada de lifting com a nutrição, quando eu estou aqui, eu tenho uma marca com o nome da marca, o nome da marca, e eu tenho uma marca muito boa! Sim, agora eu tenho uma marca de limpa, Nós sabemos que isso aqui é uma marca muito necessária para понимá-me lhe какие são os suprimentos, que deveriam ser. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, 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 sim. Um dos competidores, por exemplo, está vendendo a marca Olmex. Just imagine which nutrition story it is. Mas depois, Olmex mais a ordem da spike na proteína. Proteína proteína é basicamente uma técnica para misturar proteína, proteína powder com algo outro para assim que artificialmente risa o conteúdo de proteína. Por isso, você pode usar o label para 25 gramas de proteína em cada scoop, mas por isso, 25 gramas é apenas de proteína e 10 gramas de algo outro, de maneira de glutamina. Olmex, por exemplo, é o resultado que você sabe. Por isso, você pode usar o Google para o resultado de uma corte na América e você pode perder o caso. Para nós, é importante verificar o conteúdo de cada produto. Então, assim, nós podemos garantir a qualidade e a segundo standard. Nós temos um standard. Porque a nossa única nutrition store na Aruba que tem high standards, high expectations para o produto que nós estamos pondendo em tienda. Então, assim, nós queremos garantir um produto que funciona. Ok, nós também sabemos que o seu suplemento também traz 100%. Então, a parte de gente tem a reação na minha roupa com o seu suplemento. Mas, nós temos que minimizar o risco de que isso não funcionará. Ok, basicamente, esse aqui está o nosso primeiro produto, que se chama Burn. Burn de maneira, uff, you know, sweaty. É basicamente um termogenic fat burner. Ok. Ok. Eu não espero que vocês tenham sobre fat burning, ou fat burners. Então, na minha opinião, a palavra fat burner está um tique deceptive. A palavra é não que você actually burn fat. É que você recebe o metabolismo. Ok. E, também, tem alguma coisa que tem que se pôr, tem uma influência arriba do adipose tissue, que basicamente está a fat. Então, se tem caso de risco do metabolismo, e mientras você tem um caloric deficit, você vai... Yeah, of course, yes. Indiretamente, assim, é ajudável. Pero, diretamente, você vai burn fat, etc. Não, depende. Again, se você está sendo bom, é ajudável e você ganha bom mais ali. Of course. No silver bullet. There's no silver bullet, there's no magic pill. E não quer que, ah, eu vou tomar um fat burner, mas eu vou vender isso na noite, porque eu vou ganhar peso. Yeah. It doesn't work like that. You know, you have to put the effort in it, yourself. E começar a usar um supplement para um fat burner, para começar a traha. E, basta, eu vou formular um suplemento aqui com ingredientes de Hopi Premium Patented Ingredientes. Porque tem Hopi Science atrás. Então, eu não acho que, ah, não, isso aqui eu vou botar um suplemento. E, assim, eu vou botar um suplemento para um suplemento para um suplemento para uma marca, mas tem ingredientes aqui. E, assim, não tô, tá, lo que eu faço. E, assim, eu vou botar um suplemento para um suplemento para uma marca. cada produto com a gente spent about 3-4 months on the formulation então, a gente vai tip de research para o que cada ingrediente está fazendo baseado na research baseado na scientific evidence não é baseado na BS evidence de bro science baseado na actual evidence a gente põe a formula a gente põe a formula Oh, nice, man Kiko, Kiko, se você pode liga-nos ou antecipa quando você pode expect a criou-se observar Bem, como é? Nós temos aqui a burn e, next on the way vai estar um testbooster Alright Que funcione de testbooster? Testbooster não é somente é somente um testbooster é também tem added value Ok Testbooster, o qual que está é uma coisa obrigada a curva produzir mais testosterona Testosterona 1 você vai usar muscle building e você vai usar fat burning e você vai usar lógicamente você tem a máquina com a sexual health Então, eu tenho at least 3 em 1 E, porém, a nossa maneira de rômer não sei quantos anos eu tenho 23 Ok, mas uma vez eu cheguei a magical age de 35 35, 40 uma vez eu cheguei 30 eu vou curtir para que eu cheguei produzir menos testosterona quando eu tenho 35 ou 36 ou 40 eu vou me sentir E... Eu vou me sentir E você usa um test booster para estimular a coroa para fazer o nível natural de testosterona. E o test booster, quando você está bem com ele, não está somente para fazer o testosterona natural, mas também tem added value. Onde não está, por exemplo, tem um ingrediente para fazer o nitric oxide production. Você vai sentir mais pump. Por exemplo, há uma nova pesquisa de nitric oxide. Uma pesquisa de nitric oxide é muito importante e muito saudável. Então, o local de nitric oxide tem um aderção. Então, isso é um valor de prevenção com a heart disease, com a clucked arteries. Então, há um valor de aderção, não só para que tenha mais pump. Então, isso é uma pesquisa, mas é um músculo. Então, há mais sangue, mas os músculos estão mostrando mais saudável. Então, há uma correlação com a correlação com a saúde da brain. Então, há um valor de aderção. Então, há um valor de aderção. Então, há um ingrediente que se chama PrimaVie. Então, há um valor de aderção. Então, há um valor de aderção. Um valor de aderção. Há uma data pela doença. So, há um valor de aderção. Então, há um valor de aderção. Más nada. Más nada. Mas estamos nos base a brain, ceux que estão fazendo antes de aderção. Mas nós temos mais produtos... Eu acho que é algo único para a Aruba. Uma linha, um criollo, é a stop line. Não é só que você tenha um testbooster com o fat burner. É um produto diferente, mas para complementar outro. E para dar um resultado que você está buscando. Esse é o nosso site. Eu gosto muito do projeto para você ir aqui. Então, definitivamente, você pode contar com o nosso suporte para a banda. Tem algo mais com o Jérôme ou Ivan que adiciona especificamente com o nosso touch ainda? Para mim, é simples. Cana de renta. Yeah, cana de renta. Cana de renta. Cana de renta. Eu sei que tem muita informação aqui. Mas cana de renta. Tem muita informação. Há-se por pesquisa. 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 Tem muita informação. Há-se por pesquisa. Há-se por pesquisa. Há-se por pesquisa. No entendo, não segue hype. Não segue feed de gente o que percebe de 300 mais profits. Sino apenas honest work. Para ajudar de gente. No entendo, sei também o que você quer e o que você está fazendo também. Feed people stuff that works. Então, cut the crap, basicamente. Sim, claro. E save you money. Mas, eu sei que nós... O que é que você paga outro caminho, não está mais barato. Não, não está mais confortável. Sim. Eu sei também onde você vai ficar, se você vai ficar bem bem bem. Sim, sim, sim. Mas, nós temos que informar muito também. Mientras o tempo vai passar, você quer que você possa drop mais produtos. Cada vez que você quer que você tenha um produto novo, você pode convidar para aqui. Oh, sim. Então, nós estávamos em no futuro, talvez nós pudéssemos fazer uma campanha, um giveaway ou algo. Claro. Of course. Obrigado, gente. Então, amanhã, para nós nos acompanharmos a nós. A facilitada para para a gente, outros deimação dos minutos. Mais gente, os dois wrongos ao россий. Mães, os dois听ados também. Os dois convidados à noite. Especialmente, desigualmente, Buki Kuyama, E aí, para nós, o que você vai fazer o melhor para tomar esse trabalho, para terem assim. aqui na sua profissional career, personal life sua tour, o outro simão aqui também, Jamar, sua tamasco welcome pra join-os, pero pra não, peace! Right! Outro